O trabalho de serralharia para construção civil, cachilharia em alumínio anotizado e lacado, portas, janelas, marquises, grados de segurança e afins. Trabalhos em ferro e inox. Toda a capacidade de produção e de transformação das linhas de fabricação da Serralharia Augusto Valentim Dias e Filhos Limitada. Permite-nos dispor de uma vasta gama de produtos destinados a um grande número de aplicações.